Música Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Ares, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho Da minha primeira experiência, da minha primeira viagem aqui nos Estados Unidos E nesse fim de semana eu fui conhecer Lake Tahoe Gente, essa viagem foi a mais aleatória que eu podia ter feito em todos os sentidos Porque eu nunca tinha ouvido falar de Lake Tahoe Portanto, nunca tinha pensado em ir pra lá, nem nada As meninas que eu fui são meninas que nem moram perto de mim Mas essa viagem acabou acontecendo e eu acho que foi a melhor experiência que eu poderia ter tido Eu nunca, como eu falei, eu nunca imaginei ir pra Lake Tahoe Mas a minha host kid, logo que eu cheguei, ela falou Que tinha ido passar as férias em Lake Tahoe Tinha ido esquiar em Lake Tahoe, que era muito legal E aí eu pesquisei na internet, vi o lugar, achei lindo Eu falei, nossa, legal né, se eu tiver a oportunidade com certeza Eu quero conhecer, né, porque é um lugar que tem neve Então, agora que eu fui, né, mas dependendo da época do ano tem neve Então eu coloquei como um lugar que eu gostaria de conhecer Enfim, e aí eu achei um grupo de WhatsApp da Califórnia Em que algumas meninas colocaram Ah, gente, eu tava pensando em ir pra Lake Tahoe Alguém mais quer ir? E aí eu fui lá e falei, gente, quero ir Eu acho que foi assim, sabe? Eu lembro que foi em algum grupo que eu vi E aí eu me coloquei no meio e vambora E as meninas começaram a programar a viagem E assim, sendo bem sincera, eu só paguei Né, eu não organizei nada Falei, gente, que vocês decidirem pra mim tá bom E eu paguei Eu não sei ao certo quanto eu gastei na viagem Eu acho que foi cerca, tipo, de 150, 180 dólares no fim de semana Com Airbnb, gasolina e alimentação Também comprei alguns souvenirs Mas eu vou fazer as contas e vou colocar pra vocês aqui na tela O quanto que eu gastei no fim de semana no Lake Tahoe Bom, daí foi isso Marcamos a viagem pro fim de semana Essas meninas, elas moram mais perto Elas moram na região de Mountain View E é do outro lado da ponte Né, estamos separadas pela ponte Elas estão do outro lado da ponte de São Francisco E eu estou do outro Então a gente mora mais ou menos uma hora Uma hora e meia de distância Elas vieram me buscar E nós saímos na sexta-feira à noite Era mais ou menos umas 10 horas E daqui da minha casa Que eu fui a última a ser pega Até a Lake Tahoe Demoram mais ou menos umas 3, 3 horas e meia E como a gente saiu de noite Não tinha trânsito Gente, essa viagem foi assim Eu acho que era tudo o que eu precisava mesmo Sabe, poder sair no fim de semana de casa Não estar em contato com a família Foi a primeira vez que eu me senti vivendo mesmo a minha vida aqui Sabe, fazendo algo que eu queria Tendo a liberdade de circular pelo espaço Sem me sentir observada Sem me sentir analisada Foi ótimo e eu estou muito, muito, muito feliz Por ter feito Sabe, por ter ido Enfim, a gente saiu na sexta-feira A gente foi de carro A gente estávamos em 5 meninas E foi muito gostoso Tipo, no caminho A gente foi ouvindo Contando as nossas experiências Como são as nossas famílias Quantas mulheres a gente cuida Qual é a nossa experiência Algumas já são perto do segundo ano Então, onde elas moravam antes Aí a gente colocou música no carro A gente foi cantando Marília Mendonça Foi muito gostoso Senti essa energia Tipo, ai, que bom Sabe, que bom Pessoas que falam a mesma língua que eu Que estão no mesmo mundo que eu E aí, a gente chegou No Airbnb por volta de Uma hora da manhã Uma e meia E o Airbnb era super fofo Assim, gente Esse Airbnb Prepara que vem história por aí Mas, assim, ele era super fofo Eu vou colocar algumas fotos aqui Pra vocês Tinha uma vibe meio rústica Assim, muito lindo E aí a gente chegou Tomou banho Tipo, se preparou Pra deitar E aí o negócio era O Airbnb dizia Que era pra cinco pessoas Mas só tinham duas camas de casal Uma cama ia ter que dormir Três pessoas Ou dormir no sofá Só que o sofá Não era aquele que virava Cama, né Que você puxa E também não era muito confortável Tipo, ele era meio duro Então a gente falou Ah, tudo bem Então a gente dorme Em três pessoas numa cama E eu fui aqui Dividir a cama Com mais duas Eu dormi super bem Porque eu dormi na ponta do colchão Agora a menina que dormiu no meio Tipo, coitada, né Ela ficou no meio Tipo, eu aqui Outra menina aqui E ela ficou no meio Ela não conseguia pegar a coberta Tirar a coberta Se ela quisesse E tava muito quente dentro de casa Porque a gente usou o aquecedor O aquecedor ficou ligado a noite inteira A gente de pijama Dormindo em três Na cama E com coberta Então, ela não deve ter dormido muito bem A gente foi dormir Era mais ou menos Umas duas e meia da manhã E a gente acordou no dia seguinte Umas oito horas Quer dizer, a maioria das meninas Porque o meu corpo Tá no ritmo de trabalho Ele não entendeu Gente, é sério Eu até orei pra Deus Eu sou de Deus Por favor, sabe Me deixa descansar Eu tô de férias Eu não quero sonhar com a família Eu não quero pensar na família Eu quero viver a minha vida hoje Eu quero ser só a Vitória E não ser a Au Pair E aí eu acordei Tipo, era cinco horas da manhã Então, cinco ou seis horas Eu dormi muito pouco Tipo, umas quatro horinhas Por aí E aí a gente se arrumou Tomou café E aí começa o rolê todo Quando a gente alugou A gente não olhou nas fotos Que o Airbnb na cozinha Não tinha pia E não tinha Tipo, não tinha máquina de lava-louça E não tinha fogão Então, assim Tudo que a gente teve na casa Pra se virar Era uma panela elétrica Uma panela elétrica Pra fazer tudo A gente fez ovo mexido A gente cozinhou o macarrão nela Fez o molho do macarrão até brownie A gente assou na panela elétrica A louça a gente tinha que colocar numa caixa Deixar na garagem E na teoria A dona da casa, né A host Pegaria os pratos Levaria pra lavar E devolveria Só que nesse fim de semana Que a gente tava lá Ela foi viajar Então ela não retirou as caixas A gente A louça que a gente usou Ficou suja Não tinha pra repor E a gente teve que se virar com a panela Que não tinha onde lavar Né? Porque não tinha pia na cozinha E aí a gente teve que lavar A panela Ou as louças Que a gente precisava usar Ou na pia do banheiro Que também era super pequeno Tipo, o banheiro parecia um Uma casinha de boneca Era super estreito, assim E a gente teve que lavar a panela Ou na pia do banheiro Ou na banheira Tipo, mojento Mas era o que tinha Né? No fim do dia Quando a gente chegou em casa A gente foi preparar o macarrão Cozinhou o macarrão E ligou na tomada Né? De novo Na mesma tomada Na mesma tomada que a gente tinha usado Só que nisso O microondas também tava ligado Porque a gente foi assar um brownie A gente tentou colocar na assadeira E pôr no microondas Aí eu acho que deu uma sobrecarga De energia na casa Tipo, tudo apagou Tipo, a luz apagou do nada Aí a gente teve que ligar pra host Né? Pra perguntar Tipo, olha A luz não tá funcionando Do nada caiu E aí ela falou assim Vocês usaram a tomada da sala? Aí a gente falou Sim Né? Pra fazer a comida Na panela elétrica Aí ela Ah, então É que não podia Cara, tipo Você podia ter colocado Um aviso na tomada Você podia ter colocado Um aviso num anúncio Tipo, lá no perfil Da casa Ou mesmo mandado Uma mensagem Falando que não podia Né? E aí Ela pediu pra um vizinho Porque ela não tava em casa Pediu pra um vizinho ir lá E religar a chave de energia Da casa Só que Aí a geladeira Não voltou a funcionar O filtro não voltou a funcionar E o microondas Também não voltou a funcionar Então a gente só teve Uma panela elétrica E um sonho Pra passar dois dias lá Depois que a gente Ficou sem a tomada da sala A gente teve que usar A tomada dos quartos Pra poder fazer a comida E aí A gente colocou a mesinha No chão E apoiou a panela Pra poder fazer a comida E aí a menina Foi abrir a janela Pra circular o ar de comida Não ficar dentro do quarto Cheirando Tipo, molho E aí quando ela abriu a janela A tela da janela De vidro Bombou pro outro lado Gente, esse airbnb Tava aos pedaços Cara Gente, sério Qual era a chama? Aqui nos Estados Unidos Eles usam banheira Eu não fui em uma casa Que não fosse banheira É a banheira E o chuveiro E você Geralmente As torneiras da banheira Tem um mecanismo Que trava a água Pra não sair da torneira E sair do chuveiro E essa tinha um pino Quando as meninas Foram puxar o pino Pra água sair do chuveiro E não da torneira Da banheira O pino Soltou E não tinha mais Como sair água do chuveiro A gente tinha que tomar banho De banheira A casa tava Inteira Desmontando Na nossa mão Bom Aí dos passeios Em si No primeiro dia A gente saiu de casa Era mais ou menos Umas nove e meia A gente acordou oito horas Tomou café A gente comprou as coisas No mercado Uma das minhas Co-responsáveis A gente dividiu o valor E ela fez uma compra Tipo macarrão Frigo Iogurte Coisas pra fazer lanche Então a gente Levou comida Nessa parte A gente não gastou Com comida Fora A gente preparou lanches Colocou Um papel alumínio E levou E lectavo Gente É lindo É lindo Lindo E eu acho Que a vibe Da viagem É assim Trilhas Trilhas Montanhas Natureza É A gente foi Aqui ao outono E lá Tava assim Realmente Bem outonal Não sei se a palavra Existe Mas tem muitos Pinheiros Os pinheiros Tavam alaranjados Tava assim Bem essa vibe Rústica E a cidade Em si É assim Linda A gente até conversou Isso no carro Pra vocês Ser ao pé Lá Deve ser horrível Né Porque é um lugar lindo Mas pra você Passar um fim de semana E olhar E não pra você Ficar morando Porque não tem nada Tipo É bem rústico É bem Ai gente Não é roça Porque não é no meio Do mato Mas é floresta Sabe É floresta Você vai morar Você vai morar Você vai morar no meio Da floresta Não tem muita coisa Pra você fazer Tem uma parte De centro Mas é aquilo Né Então A gente fez Uma trilha Até as praias Que ficam em volta Do lago E é muito lindo Muito, muito lindo E a água É super gelada Eu assim Eu não consegui entrar Eu pus o pé na água E você não consegue Parece que seu pé congela Olha isso A água é transparente Muito, muito Gelada Puta merda Que gelo Mas enfim A água é muito gelada Eu não entrei Só coloquei o pé E boa Mais lindo A água é transparente Você consegue ver as pedras Tem muitas pedras lá Tipo Um ambiente Paradisíaco Gente Paradisíaco Muito, muito lindo E as trilhas Que a gente fez Não foram trilhas Assim, muito intensas Eram trilhas Eu acho que de 40 minutos 50 minutos Mas não é aquelas Puta trilha Sabe? Que tem que passar Um monte de pedra Não Foi um caminho Bem linear A gente foi parando Tirando foto Aí a gente acabou parando Numa praia Que eu acho que Chamava Naked Beach E eu não sabia O que queria dizer isso Tipo assim Eu só fui andando Falaram Ah, vamos pra tal praia E aí quando a gente chegou lá Tipo era uma praia de nudismo Não de nudismo Não era só pra isso Mas tipo Tinha pessoas com roupa Mas se você quisesse Você podia Ficar sem roupa E assim Não é minha vibe, né? Nada contra quem faz Mas aí eu fiquei um pouco desconfortável Com isso Mas fiquei na minha Comer meu lanche ali E boa Eu acho que foi o rolê mais aleatório Eu acho que eu nunca pensei Que eu ia parar num negócio desse Na minha vida Né? Muito menos aqui Mas enfim É... E aí depois disso A gente deu uma volta de carro Pela cidade Lá tem ursos Eu não vi ursos Mas o pessoal fala que tem Então a cidade tem bastante Esculturas de ursos Essas coisas assim Na madeira Uma vibe meio assim Sabe? Rústica Chegamos em casa Foi aquele rolê todo Com a comida Né? Sem panela A luz Aquela Benz E aí a gente As meninas abriram vinho E a gente começou a jogar stop Né? Gente, eu não bebo Vez ou outra Eu gosto de beber vinho Mas eu gosto de vinho doce Vinho que elas compraram Tipo era um vinho Tinto Mas não doce E aí não tomei Só provei Mas enfim E aí a gente ficou lá Jogando stop Brincando Gente, foi Foi super divertido Aí a gente fez uma competição Pra ver quem tinha feito Mais pontos no stop Foi muito legal Nesse dia a gente foi dormir Também acho que era Uma hora da manhã Pra acordar no dia seguinte E finalizar, né? A gente veio embora No domingo A gente chegou na sexta Noi Segundo Sábado, né? Sábado de madrugada E veio embora Ontem de tarde Aí a gente teve que deixar O Airbnb Às 10 horas Então a gente acordou Se arrumou Deixou o Airbnb ajeitado O que foi possível, né? Porque ele tava Alco pedaços E a gente saiu de carro E foi assim Sem rumo Vamos ver O que a gente vai ver por hoje E nós fomos na divisa Do estado Da Califórnia Com o Nevada Lectarro, né? O lago Ele fica uma parte dele Em Nevada E uma parte dele Na Califórnia Então a gente foi Bem nessa divisa Eu nem sabia disso Tipo, pra mim Era aqui na Califórnia mesmo Então conheci meu Primeiro estado aqui A gente foi na divisa A gente comprou Um souvenir também Eu comprei uns imãs Olha que fofinho, gente Ai, eu amei Esse daqui é muito Cara de lectarro Tipo, os ursinhos O lago Esse daqui Eu sempre compro Um pra minha avó também Pros lugares que eu vou viajar Um imã pra ela E esse chaveirinho Eu já li que tava As placas dos carros Aqui são assim Elas tem o estado Do carro aqui em cima E aqui o número, né? Eu paguei R$2,99 Esse que eu tirei o preço Foi R$3,99 Tipo, eu gastei uns Doze dólares De souvenir Mas muito gostoso Muito bonitinho Aí depois que a gente Foi na divisa dos estados A gente foi pra uma fall Uma cachoeira Muito bonita A paisagem Bem outono Bem vibes Lindo, lindo, lindo Tipo, a vista ali Era maravilhosa Você já apagava seu cardio Com o tanto de pedra Que você tinha que subir Mas assim, lindo E aí isso já era Por volta de Onze e meia Meio dia Aí a gente parou pra comer Nesse dia a gente Comeu fast food A gente tava Tipo, as coisas tinham Ficado todas moles Na geladeira Não tinha mais ouro E a gente tava Com vontade de comer Tipo, um fast food E aí a gente Foi no McDonald's Aqui, gente Eu pedi pelo Totten Me virei sozinha Pra pedir E tem muitos hambúrgueres Do McDonald's Que tem no Brasil E aqui não tem Por exemplo, no Brasil Eu sempre como o McMelch Aqui não tinha E aí eu pedi um Acho que era Double Double cheeseburger Uma coisa assim E paguei 12 dólares No combo Com batata refri E o hambúrguer E aí isso era Mais ou menos Uma e meia E aí já começou Tipo, tava ficando nublado Já ia chover por lá E a gente já tinha feito Tudo que a gente queria fazer Então a gente resolveu Virem embora A gente saiu de lá Era mais ou menos Esse horário E eu cheguei em casa Assim, a gente pegou Um pouco de chuva No caminho choveu bastante Mas graças a Deus A gente veio super bem Foi muito gostoso Assim, a gente Vindo música no carro Cantando Isso levantou Minhas energias Sabe Eu fiquei super feliz Eu falei Cara, que bom Sabe Que bom Que uma coisa Tá valendo a pena E que bom Que eu tô podendo Viver essa experiência E foi incrível Assim, foi incrível E Lektarro Eu achei Muito parecido Com Campos do Jordão Gramado Essa vibe Assim, sabe Então foi uma viagem Que valeu muito a pena Eu fiquei muito feliz Pela primeira vez Aqui eu senti Vivendo a minha vida Sabe Senti recarregando As energias Pra poder Voltar Pro trabalho Pro dia a dia Enfim Então eu fiquei muito feliz E muito grata Por essa experiência Bom, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Espero fazer novas viagens Estou muito ansiosa Para as próximas E eu vou amar Compartilhar tudo aqui Com vocês Tá bom Então um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau